olá 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 amigos estamos aqui para mais um vídeo falar aqui do iDropTestTrader pedir a todos uma força para o canal aí tá ok compartilhe se inscrevam aqui vocês vão ter que retweetar e comentar aqui seguir no telegram retweetar e comentar retweetar isso aqui ó copia tudo isso aqui retweeta e segue no telegram participa do nosso canal telegram que é isso aqui também seguir no twitter siga no médio coloco o endereço de e-mail não isole telegram não isole twitter carteira é c20 acende aqui os termos e envia tem esse token bacon se se juntar seguir o twitter retweetar esse post deles aqui ó tem o website deles aqui tem o website deles aqui tem o website deles aqui vocês vão baixar a carteira deles aqui vocês vão baixar a carteira deles e ela vai vim por e-mail tá carteira deles aqui ó assista o vídeo aqui ó carteira as carteira vai vim por e-mail traduzir sua senha usa o uso único da carteira enviar e-mail pela rede veja como usar o token maker aqui ó então vou botar sua senha aqui e sua carteira vai vim por e-mail aí você termina de fazer aqui nome de usuário aqui aqui lembrando aqui que vai ter que se inscreve aqui né nome de usuário todo teu nome e-mail nome de usuário twitter e aqui a tua resposta envia e aí tem esse a drop aqui também e aqui vocês vão se inscrever o formulário de inscrição deles aqui e aí e aí depois vocês vão e aí vim aqui embaixo seguindo twitter E compartilha Aqui no Discord Seguir E lembra de pegar o nome do Discord Com esse hashtag aqui Com o número E o Telegram também Se junta ao Telegram Vai completar aqui Carteira, Telegram, endereço de e-mail Conta do Twitter Aqui onde você Compartilhou aqui Colocar o O nome do Discord Com a numeração de hashtag aqui E o nome No usuário do Telegram Faz o capt e envia E esse aqui É junto com a carteira aqui Tem esse swap aqui também Que você vai Ir até a website desde aqui Se inscreve Confirma O Bitcoin talco não precisa fazer Porque ele está desativado Aí vai no Facebook Compartilha Dá um like Telegram Twitter A mesma coisa Compartilha Médio Regedit O Youtube aqui Faz tudo o que eles pedem E o LinkedIn Aqui eu coloco nele as de e-mail Seu nome completo E-mail que você registrou Twitter O link do retwitter O link do seu nome do Facebook Onde você compartilhou também Bota aqui o link Link do Do LinkedIn Bitcoin talco Link Seu nome do YouTube Nome do Regedit E a carteira aqui Plum Bom É só isso Agradeço E fui